Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus queridos, tranquilos, eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje vamos falar um pouquinho dos jogos que tentam dar uma mudada na questão de você sair do jogo. Tá, alguns jogos multiplayer principalmente, existe muito do Tado Rage Crit, que é o cara que fica estressado jogando, apanhou do amiguinho no jogo e vai e sai no meio da partida prejudicando a equipe toda. Ou prejudicando às vezes o sistema do jogo em si. E esses jogos eles aplicam uma espécie de punição que às vezes é interessante e legal para o jogador que fez isso, principalmente propositalmente. Infelizmente muitos caras que tem internet zoada acabam caindo em cima disso, mas fazer o que, né? E também existem jogos que meio que dão uma zoada em você ou apelam para o seu emocional, deixa você meio preocupado quando você vai sair do jogo. Os caras não querem deixar você parar de jogar não, mano. Você não pode ter vida, amiguinho. Pois é, vamos falar justamente desses jogos. Jogos que te zoam, te punem ou realmente não querem que você pare de jogar de forma nenhuma. É, tem muitos joguinhos aí que querem que você fique vridadinho na tela. Então antes de começar o vídeo, o seu like se inscreve no canal, puxa o banquinho e você está aqui do lado e vamos falar desses jogos. Dark Souls é um jogo que não tem muita penalidade no quesito ali do online, né? Mas o 2, ele decide pelo menos atrapalhar o jogador e de certa forma punir ele de uma forma que é meio interessante, sabe? Bem, no Dark Souls a gente sabe que é um jogo que às vezes você está lá, você está passando por uma parte difícil do jogo, você passou um cenário que você está todo ferrado já, e aí, né, no final desse cenário você ainda não achou a bonfire e você é invadido. Você não quer falecer aqui, você não quer arriscar suas almas. Então o que muitos jogadores fazem é, plan, cortar a conexão do jogo. Você não pode, né, sair de uma forma natural, então os caras vão lá e dão um Alt F4 no jogo. Fazendo assim você sair do game, né, e os caras não te achar. Eu já usei técnicas mais criativas, usei, por exemplo, uma postura que você pode ficar abaixado, eu fiquei abaixado num cantinho, eu estava cheio de alma, fiquei abaixado num cantinho, o invasor ficou 10, 15 minutos me procurando e desistiu e foi embora. Mais honesto, talvez, não sei, mas eu estava com medo. E muita gente, entretanto, eles fazem isso direto. O cara joga online, quer ter ajuda de co-op, mas quando é invadido, vai lá no Alt F4. E o Dark Souls 2, ele criou uma parada interessante. O que ele faz? Ele, quando você sai por um tempo muito ali, muitas vezes, ele simplesmente corta a sua conexão total com o online, com exceção de uma coisa. Então, por exemplo, você ficou quitando do jogo, você não pode mais chamar amiguinho, você não pode mais ser chamado, ali aquele chefe está difícil, você não consegue chamar ninguém. Isso é interessante porque é reversível, mas o jogador muitas vezes não sabe. Então, ele ficou quitando e pelo resto do jogo ele acha que não tem ninguém para chamar, porque o jogo não avisa. E ele fica lá sozinho e passa muito mal nos chefes, às vezes, principalmente quando é um jogador iniciante. Só que tem um item, né, que você pode usar, que é o Bonnie of Order. Que ele reverte isso daí e volta ao normal a conexão. O interessante é que quando você está nesse modo meio que bloqueado, você só pode ser invadido. Então, o cara não vai poder ajudar, não vai poder ter ajuda de ninguém, mas ele vai poder continuar sendo invadido, o que vai fazer ele se ferrar. E esse item que você pode usar para restaurar a conexão ao normal, ele só tem uma vez que pode ser usado e ele aparece no mapa a cada 14 horas. Então, o cara que fica quitando muito aí, ele acaba meio que tomando um leve banimento, com exceção de que ele pode ser invadido. Mas, o jogo não deixa isso muito claro e o jogador se ferra muito mais. Então, é uma punição bem interessante. Mortal Kombat, além de você ter aquele combate pomposo, aquela luta com muito ketchupzinho, bastante raio-x, né? O Mortal Kombat, ele tem uma ideia interessante, né? Jogo de luta é um jogo que eu acho que dá muito estresse, velho. Eu sou ruim e, às vezes, eu ficava estressado. Eu imagino os cara que é fissurado nisso e começa a tomar aqueles combos, tá ligado? Aqueles combos que você não consegue sair. Mano, é uma parada que tilta. Até quem está assistindo fica nervoso. E, é óbvio, que em Mortal Kombat, por ser um jogo de luta, e ter esses caras que devem ser jogar pra caramba, e você, às vezes, pega um cara e fica com uma raiva, você já vê que vai perder e você quer sair logo do negócio. Você vai lá e fecha o jogo. Porém, aqui o jogo, ele zoa o cara que saiu da partida. Você não é zoado diretamente, mas o seu oponente sabe que você quitou. Porque, além dos Fatalities e do Brutalities, existe o Quitality, que vem de quit, que é de sair. Então, quando o cara sai ali, o personagem do cara simplesmente explode e aparece Quitality. Então, fica bem expressivo ali pro cara que o amiguinho abandonou a partida. Às vezes, por problema de conexão. Às vezes, simplesmente porque tiltou mesmo. Doom, Wolfenstein e alguns jogos derivados desse estilo, eles adotavam os menus de uma forma interessante e até cômica, né? Você tinha os levels, por exemplo, os níveis de dificuldade, que eles colocavam nomes diferentes e, muitas vezes, o nome fácil, ele colocava algo pra zoar o jogador. Mas, também, pra você sair do jogo, o jogo dava algumas mensagens criativas pra tentar, pelo menos, zoar e falar Fica mais um pouquinho aí, vai. E o Doom, ele tinha umas mensagens bem criativas. Ele falava, tipo, ah, eu não sairia se fosse você. O DOS é muito pior. DOS era o sistema que rodava o Doom na época, né? Então, tipo, induzindo que você ia sair do Doom pra ficar mexendo no sistema operacional, no computador. Também tinha outro que ele falava, vai logo e sai, como se eu ligasse. Tipo, fingindo o ciúminho. E, também, falava outro assim, ah, você tem certeza que você quer sair desse jogo grandioso? Tinha outros que era, por exemplo, ah, sai daqui e volte lá pros seus programas entediantes. Mas, seguindo a onda de Doom, nós tínhamos o jogo Strife. E eu coloquei ele junto com o Doom porque ele é um Doom-like, eu poderia dizer. É um daqueles jogos que, na época, nos anos 90, surfou muito na onda do Doom. E Strife era um desses títulos, em primeira pessoa. Porém, ele era um jogo que lembrava muito mais um RPG que a gente tem hoje em dia do que o Doom, propriamente. Embora a jogabilidade fosse bem semelhante, em primeira pessoa, aqui tinha muito mais NPCs que você podia conversar, ah, você tinha uma cidade que você podia voltar pra fazer as coisas ali antes de você ir pros leves. Era bem interessante o Joaquim legal. E as mensagens de saída dele também eram bem interessantes. E tem umas que são engraçadas, tipo, ah, eu achei que você era diferente, que ele falava quando você ia sair. Aí, outra, ele falava, você pode sair, mas você não vai se esconder. E tinha a melhor de todas, que era simplesmente, ah, o que que foi? Mamãe falou que tá na hora de jantar? É, era uma zona bem interessante, né? E você, às vezes, não queria que tá do jogo. Mentira, ser a papá, a jantinha, o macarrãozinho da mamãe é muito bom, né? Eu deixei esse jogo aqui por último, porque ele pode ter, quer dizer, ele vai ter spoilers da história do jogo, porque eu preciso falar sobre o final, que é o jogo Doki Doki Literature Club. É um jogo de visual novel, de muito, só conversa, né? Você vai ler conversa, mas que tem um bagulho muito bizarro por trás. Um jogo bem interessante, então se você não quiser tomar spoilers, pula pra esse minuto aí que eu vou deixar na tela. Enfim, a gente tem a Mônica, que é uma personagem que é meio que uma entidade no jogo. Ela quebra a total quarta parede. Então, ela conversa com você, ela sabe que, tipo, o jogador não é uma pessoa que tá ali e que é a pessoa, você, que tá por trás do computador jogando. Ela cria arquivos dentro do seu computador. Ela tenta descobrir o nome do usuário pelo nome de usuário do Windows. Então, é um jogo, é uma personagem do jogo que quebra a quarta parede total, cara. E ela fala um monte de discurso que a gente deixa muito bolado e grilado. E é muito legal. Esse é o brilho do jogo, né? Porém, se você tentar sair do jogo, cara, ela te dá uma mensagem que você fica meio cabreiro. Você fica até com pena dela. Porque ela fala que, se você sair do programa, do jogo, ela vai ser jogada num inferno de luzes e barulho que ela não consegue se mover e fazer nada. É tipo como você ficar realmente presa no inferno dentro do hardware do computador, dentro das linhas de código, sei lá, mané. Em que ela fica sofrendo até você voltar e abrir o jogo de novo. Aí ela fala até assim, ah, pode até sair, mas não demora mais aí. Eu sei que você tem coisa pra fazer, mas não me deixe aqui. Então, é um bagulho meio torto, tá ligado? Você fica meio assustadinho com o negócio. É um jogo muito bom. Embora tenha dado um pequeno spoiler aqui desses acontecimentos, ainda é recomendado bem você jogar. Ah, acredite. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. Abraços. E fui!